Meu nome é Karina, tenho 18 anos e moro há seis anos no Rio de Janeiro. Nasci na Bahia, na cidade de Ilhéus. Por um mero acaso eu conheci a dança de salão aqui no Morro e me envolvi aí hoje, estou trabalhando com dança. Geralmente, no meu pensamento, quem mora na rua tem medo do que tem no morro. E quem mora no morro, porque tem trabalhadores, morro não é só traficantes, bandidos, essas coisas. A maioria são moradores, sabe, que infelizmente tem que conviver com aquilo do lado. É a lei da sobrevivência, a gente não tem muita opção. Tem que, sabe, é por isso que eu tenho esse pensamento de querer sair daqui. Conseguir um bom emprego com o que eu sonho em fazer na faculdade. Eu vejo casos na TV de prefeitura querer demolir as favelas porque está em área de risco as pessoas e mandar para outro lugar. Mas por que isso? Demolir porque está sob risco? Não está sob risco. O problema é que está incomodando aqueles que estão em volta, que não são do morro, são do asfalto, como diz a gente. Que não é um processo fácil, simplesmente você, como se fosse um animal, pegar daqui, tirar daqui e colocar ali. Está tratando, sabe, a gente está falando de pessoas. São do morro, mas são pessoas como qualquer lugar do mundo você vê. Quando eu tiver um filho, claro, eu vou ensinar os valores da humildade. Seria um pouco diferente o mundo se cada um, cada pessoa, assim, são milhares, né? Cada pessoa pudesse enxergar o próximo como um ser humano igual a ele. A minha vida mudou bastante, né, de algum tempo para cá. Além da neném, né, tudo o que aconteceu relacionado a ela, a gravidez e tudo mais, o trabalho com a dança, né, acabei me afastando um pouco e comecei a trabalhar em outra área, né, na área de comércio. Acho que isso... Dá para ver que mudou bastante, né? Eu desejo muito que ela tenha uma carreira legal, que ela faça o que goste. E eu quero a felicidade dela mesmo, né? E quem sabe também ela goste de dança com a mamãe. No trajeto, acho que a felicidade não é só a topo da montanha, é toda a sua escala, né? Ela está, acho que está em torno da gente nos pequenos detalhes. Ela está com a gente o tempo todo, a gente só tem que saber enxergá-la. É, até mesmo no chorinho, né, tem felicidade. Porque o choro dela é o quê? É querendo a mãe dela, é querendo... querendo o aconchego, né? A felicidade dela é o meu abraço, assim, como ter ela nos meus braços é a minha felicidade. Eu sou Karina, tenho 28 anos e moro na cidade do Rio de Janeiro. No começo desse documentário, I am happy, eu comecei dizendo que tinha 18 anos, então, passaram-se 10 anos. E aqui estou com a minha filha, não mais bebê, agora ela tem 6 anos de idade, se chama Cecília Oliveira Martins. Dá oi, filha. Oi. 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 Bom, ela é uma criança, assim, que me faz ser muito mais feliz, me faz aproveitar cada dia ao máximo, dar valor a cada dia que eu estou viva, para poder vê-la crescer e vê-la se tornar uma cidadã de bem, uma cidadã que se preocupa com o próximo, com o seu meio ambiente. E isso me faz ser feliz, porque me faz perceber que eu consegui, que eu estou conseguindo um dos meus objetivos, que é criar uma pessoa de bem para o nosso planeta. e no vídeo também, alguns anos atrás, eu projetava o meu futuro e hoje, vamos dizer que aquele futuro chegou e eu posso dizer que eu sou feliz e aprendi, né, com essa maturidade, de aproveitar melhor cada momento da vida, né. Como eu disse uma vez, não é a felicidade não estar somente no topo da montanha, é toda escalada, ou seja, a gente tem que ter sonhos, tem que ter objetivos, sim, mas nem por isso deixar de viver o agora, deixar de aproveitar os momentos de felicidade que acontecem em volta da gente. Então, a gente tem que aproveitar cada momento e, mesmo assim, sempre colocar sonhos, objetivos e metas para que a gente tenha motivação e sempre seguir em frente e sempre buscar o melhor.